SORGE! Fez encerrada cultural, Votafogo é nossa gangue, que que vocês querem ver? SORGE! Aí sim, vamo que vamo, LPK começa, 45 segundos naquele pique, tudo nosso. Pega o tempo aí. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Rap que é pelado na função, por isso meu mano não chega de contradição Porque você pediu pra eu começar, tanto faz, mas eu vou deixando que eu sou eficaz Por isso eu venho do morro da fé, mas tu sabe meu mano que hoje cê apanha Que eu posso ser do morro da fé, mas nem com o troco dessa fé Você vai mover essa montanha, impede, cê não entendeu Bolado meu mano, tu sabe que você não é um dos meus, é isso aí Você veio da penha, desculpa amigo, minha mente boa Você veio de longe, infelizmente que é a toa Você tá ligado que tu é fraco e vai perder, sinceramente nessa fita você vai se fuder Então de novo, se liga nesse papo, você vai sentar nessa fita e você fica pegado Então pega-lhe a visão, tô tranquilão Por isso que nessa fita eu te gasto na onda do balão Igual balão, você sobe e some, por isso você não soma Porque no frio você não tem postura de homem Pega a visão porque você não vai somar E o silent chega somente pra te exterminar Então é menor que o flow sintético, tu é patético Você tá ligado que o teu frio é estético Vem mano que tudo é matemático Você tá ligado que o meu freestyle é prático Só que você não praticou Tu fala várias merda, tá ligado e você acha que mandou Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Se você tá ligado eu não deixo eu te dizer Eu vim lá do TPG Vou te falar eu não vim aqui pra perder Pobo nem sério, você tá ligado eu sou sagaz Eu vi pelo seu frio que aqui tu não é capaz Você me olha com essa cara de bunda Por isso que não viu, você é fraco e você sempre se afunda Ai, você tá ligado que é no beat E falando se afunda, teu freestyle afundo igual o Chiba Nick Por isso que eu te falo, tem muito cor de rosa Você é muito fraco, pega tuas coisas e vai embora Ai, não mano diretamente do TPG Você tá ligado que eu venho pra matar você Ai, você tá ligado que o seu afunda Com esse cabelinho rolado Tu é quem o MC Xuxa Você tá ligado que eu te falo Por isso que desculpa meu amigo E você vai ficar pegado Tu tenta que tu gasta Tu acha que tu manda Por isso que agora a minha na turma sabe a dança Mano, o senhor falou de aparência Já vi que é um cara fraco sem ter potência Mano, sem inteligência Sinceramente, tu nem manja na essência Por isso meu mano, teu rap é só na negligência Foda, você falou até de matemática Suave mano, sabe que eu nunca deixo pra depois É que o teu flow é inexistente É que o teu flow é inexistente igual o seu talento Tá parecendo um hotel com a malha de máscara de dois É foda, então essa é a exceção Entende uma parada Eu vou bem, mas eu volto na sessão E vende, você até falou de Xuxa Suave eu faço a intercalada Tentando sapatinho Ao contrário de você que é manja de rap Você não é nada mano Pelo menos eu sou rainha do baixinho É foda Você quer gastar Por isso meu mano, tá ligado Que agora é tiro de escopeta Você é mais feio mano, tá de satanagem Se você chupar limão, limão que faz careta Mas é foda A rima que é na hora Se refogar com cebola, cebola que chora Caralho, cês são foda Ei, faz barulho pra primeira batalha dessa noite Botafogo Sai na rosa O bagulho tá maneirão Valeu, obrigado a presença de tudo novamente Meu mano, sai o lente à minha esquerda Meu mano, a IPK, a minha direita São vocês que decidem Vamos decidir esse bagulho Começando aqui pelo LPK Quem achou que meu mano, a IPK à direita foi melhor Levanta a mão e faz barulho, Botafogo Quem achou que meu mano, sai o lente à esquerda foi melhor Levanta a mão e faz barulho, Botafogo Salente para a próxima, faz o certo, é o certo